Fala, minha turma maravilhosa! E aí, tá afim de ser aprovado no Ensejo, no Fundamental, no Medio? Esse canal aqui é pra você, tranquilo? Nessa aula 2 da nossa playlist de 32 aulas de conteúdos diferentes, nós vamos trabalhar, turma, com um tipo de questão que cai muito no Ensejo. Então, se você quiser aprender a resolver esse tipo de questão que vai estar na tua prova, fica até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai ficar aí fera, mesmo que você esteja há muito tempo sem estudar matemática, tranquilo? Então, se você não me conhece ainda, sou professor Tiago Araújo, teu professor de matemática. E turma, não esqueça, você aí, meu amigo do Enseja, não esqueça de clicar no gostei e não esqueça de ir embaixo, se inscrever no canal. Turma, é muito importante, muito, muito, muito importante você se inscrever no canal, ativar a notificação, botar todos, não custa nada. A maioria das pessoas que assistem os vídeos aqui não se inscreve, isso é muito ruim pra mim. Eu preciso da ajuda de vocês, tá? Pra eu poder continuar ajudando vocês e muito mais outros estudantes aqui no YouTube, tranquilão? Beleza? Então, bora lá, turma, para a questão que sempre cai no Enseja, tanto no Fundamental quanto no Médio, esse tipo de questão cai muito, beleza? E a questão, turma, cai assim, ó, vamos lá, ó. Essa questão veio do Enseja 2017. Para comprar uma geladeira, Mariana fez uma pesquisa de preço e condições de pagamento em quatro lojas da cidade onde mora. Turma, vou logo dar a dica aqui o seguinte, ó. Sempre que a questão começar falando que foram feitos quatro orçamentos, que foram visitadas quatro lojas, comprado quatro coisas diferentes, contratado quatro pessoas diferentes, fui fazer uma viagem de turismo e tive que decidir entre quatro hotéis, ou seja, esse tipo de questão que cai todo ano Enseja, você vai ter que calcular pra cada um deles e comparar. Ó, às vezes eles pedem pra você escolher qual é o mais barato, às vezes eles pedem pra você escolher o mais caro, vai depender do texto. Então, eu já sei que eu vou ter que decidir alguma coisa aqui, provavelmente. Então, bora lá, ó. Ela decidiu pelo pagamento parcelado. Encontrou as seguintes opções de preço para a mesma geladeira. Então, a mesma geladeira em opções diferentes. Olha só, loja M, loja S, loja T e loja V. Então, como eu já vi que cai muito esse tipo de questão, na hora que eu começo a ler, eu já sei como é que vai ser a questão. E assim que eu quero que você seja, beleza? Então, bora lá. Que loja oferece? Hum, o menor preço total. Ele quer o menor. Ou seja, você vai calcular pra cada loja e decidir qual é o menor. Bora lá, tranquilo. Então, turma, vamos começar pela loja M. Vamos começar bem aqui, ó. Vou botar aqui em cima. Loja M. Beleza. Aí não tem mistério. Bora lá, ó. Se você nunca comprou parcelado, né, eu compro parcelado direto, né, 20 vezes sem juros. Só sem juros a gente consegue comprar, tá? O que acontece? São 12 parcelas. Ou seja, 12 vezes o mesmo valor. Que valor, turma? 108. Então, você vai calcular 12 parcelas. Aí você vai armar bem bonitinho aqui, ó. 108. Eu vou até mudar de lugar aqui, porque vai ficar meio aperreado. Vou colocar do lado aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. 108 vezes 12. Então, pra galera aí que já tá há muito tempo, qual é o lance aqui, ó? Você tem que colocar, escrevendo da direita pra esquerda, um número embaixo do outro. Então, aqui, ó. 8 tá em cima do 2, o 0 em cima do 1 e o 1 em cima de ninguém aqui. Tranquilo? Aí começa a multiplicação. Então, bora lá, ó. 2 vezes 8. Multiplico por 2 todo mundo. 2 vezes 8. Vai dar 16. Vai 1. 2 vezes 0, 0 com 1 que foi, dá 1. 2 vezes 1, 2. Beleza. Então, observa que eu multipliquei pelo 2. Agora, eu vou multiplicar por quem? Pelo 1. Então, vai ficar assim, ó. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Qual é a dica? Sempre que você multiplicar por 1, não precisa fazer conta. Vai dar o mesmo número. Só repete, colocando um certinho embaixo do outro. Aí, turma, agora é só fazer o quê? É só somar tudo. Então, vai ficar aqui, ó. 6, 1 mais 8 dá 9, 2 mais 0 dá 2, aqui dá 1. Beleza? Então, eu já sei que na loja M, quanto aqui custa? 1.296, o valor total. Tranquilão? Beleza? Tá, esses meus números hoje aqui estão tão feios que é isso. Então, bora lá, ó. Tranquilo. Tiago, e agora? Você vai fazer a mesma coisa, só que para a loja S. Então, bora lá, ó. Ó, loja S. A mesma coisa. Qual é o valor da parcela? São 10 parcelas. Hum, 10 é legal. 10 não precisa fazer conta. Então, bora lá, ó. 10 vezes quanto? 107. Tiago, como assim? Tu não vai armar a continha? Não. Sempre que você multiplicar por 10, você só vai acrescentar um zero do lado. Ou deslocar vírgula uma casa para a direita. Quando o número não tem vírgula, né, não aparece a vírgula, você só coloca um zero. Então, nesse caso, olha que maravilha. Eu tenho aqui, ó, 10. Um zero é uma casa para a direita. Aqui não tem vírgula. A vírgula está no cantinho. Ou seja, vou acrescentar só um zero. Então, isso aqui vai dar 1.070. Olha que legal. Nem precisei fazer conta. Então, aqui no S vai ser 1.070. Turma, se alguém estiver pensando, ah, não tem como fazer de um jeito mais fácil, Tiago, um jeito que eu não tenho que fazer esse rol de conta. Turma, não tem como. Porque você precisa fazer um por um para decidir qual é o menor. Então, não tem jeito. Tem que fazer mesmo. Bora lá, ó. Larga de preguiça aí. Bora lá, ó. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Agora, a gente vai pegar a loja T. Na loja T, vamos lá, loja T, T de Tiago. O que é para fazer aqui, ó? São 8 parcelas de 130. Então, a gente vai pegar 130 e multiplicar por 8. Não tem mistério não, Turma. Vamos lá, ó. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 3, 24. Vão 2. 8 vezes 1, 8. E 2 dá 10. Então, aqui vai dar 1.040. Então, na loja T dá 1.040. Beleza. E aí, agora, bora para a última loja, loja V. Na loja V, são 6 parcelas de 175. Então, fica aqui, ó. 175 vezes 6. Então, bora lá. Vamos mudar de cor aqui de novo. Turma. Não tem jeito, não. São 6 parcelas, então tem que multiplicar. 6 vezes 5, 30. Vão 3. 6 vezes 7, 42. Vão 3 com 3, dá 45. Vai 4. 6 vezes 1, 6 com 4, que foi 10. Então, aqui vai dar, na loja V, 1.050. Beleza. O que ele quer saber? O menor preço total. Se é o menor preço total, isso quer dizer o quê? Que você vai procurar qual é o menor valor, né? E eu tenho 1.296, 1.070, 1.040, 1.050. 1.040. Loja T, loja dos Tiago Araújo. Tá aqui o menor valor total. Então, turma, esse tipo de questão cai bastante. Como é que cai também nas provas, tanto fundamental quanto médio? Cai uma tabela. Ele fala assim, ó. Fui na loja tal. O valor foi tanto. Uma tabelinha, e aí você vai calcular 1 por 1, 1 por 1, 1 por 1, e depois escolher qual é o menor ou qual é o maior, de acordo com aquilo que ele quer. Tranquilo? Então, turma, não tem mistério, não se esquece. Deixe esse joinha pra você, me ajudar é importantíssimo. E aí, se inscreve no canal também, se você ainda não é inscrito. E, turma, a meta do primeiro vídeo foram 1.000 likes. Essa aqui eu vou aumentar um pouquinho. Se esse vídeo aqui chegar a 1.100 likes, aí eu posto um outro simulado. Então, eu vou desafiando vocês aí, aumentando cada vez mais as metas de like. Aquele primeiro foi 1.000. Esse aqui, se chegar a 1.100, posto o segundo simulado. Então, quanto mais esse vídeo bambar, quanto mais likes ele levar, você vai tendo aí mais simulados aqui no canal, pra você baixar ele em PDF e também pra você ver a solução comigo. E, turma, se vocês quiserem ver 240 questões resolvidas das provas anteriores do Enseja, primeiro link na descrição, você encontra lá meu e-book, Descomplicando a Matemática no Enseja, com 240 questões resolvidas em vídeo por mim, e você vai ficar fera, beleza? Então, espero você na próxima aula, em qualquer outro lugar aí. Tamo junto, um forte abraço. Fui!